Olá, Cassiano Wittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Wittencourt, pelo Visão do Estrategista, neste momento para falar da Melius, a Cash3, ativo que eu avaliei lá no IPO, inicialmente uma operação de cupom de desconto, mais cashback com intenções, com intenção, desculpa, de maior presença em serviços financeiros, que foram realizadas essas intenções desde o IPO, nossa última análise, a gente vai ver aqui o passo a passo do que foi feito. A motivação para não entrar no ativo, lá atrás, era um modelo de negócio que tem dinâmica explicada ponto a ponto no vídeo do IPO e que, como comentado na época, geraria derretimento na margem, como visto no direto do túnel do tempo. Então, assim, não é como se fosse algo muito inovador. Então, assim, eu vejo a competição nesse espaço aumentando agressivamente uma vez que a gente tem uma prova de conceito, uma prova de conceito, foi provado que tem como fazer esse negócio girar de intermediação, e aí, justamente, deve vir mais gente interessada nessa mesma fonte de rentabilidade, lucro, de geração de caixa operacional. Isso implica no quê? Em aperto de margem. Por quê? Porque a relação com clientes não é mutuamente excludente. Um cliente pode ser pertencente a trocentos programas desse, para ele o custo é de gerenciar mais um, ter mais um aplicativo, visitar mais um site, mas o custo ali, o custo efetivo para ele de ter dois, três, quatro sistemas desse rodando de marketplace com desconto, e tal, é zero. É o lance de controlar, tá? Para ficar mais interessante, a empresa acaba tendo que, olha, eu quero chamar mais cliente para mim, eu dou um cashback a mais, eu dou mais cupom de desconto, tá? Ou, então, eu tenho parceiros diferentes, exclusivos, o que, justamente, começa a implicar em maiores negociações comerciais, com desconto, com um pouquinho mais de brecha, isso deve começar a comer na margem. Segundo ponto é que a relação com parceiro se dá de duas formas ali, né? Pagamento fixo por publicidade na plataforma, tá? Isso daí não é mutuamente excludente para o parceiro, o parceiro vai entrar ali como despesa de marketing, se for uma plataforma onde ele paga para fazer publicidade, ou 200 plataformas, a única coisa que ele vai fazer é uma distribuição ali daquele mesmo, daquela mesma renda de marketing de forma proporcional, o que vai aumentar ou reduzir a quantidade de capital alocado em cada uma dessas plataformas para fazer marketing, para venda, em marketplace e por aí vai. Então, assim, tem um estímulo aí para o parceiro participar de várias plataformas e atingir mais públicos, ou atingir públicos em plataformas diferentes, que operam de forma diferente, tá? Então, não é como se fosse aí algo que ela tenha algum tipo de exclusividade. E o segundo caso ali de interação com o parceiro é o quê? Pagamento de participação sobre faturamento, sobre o quanto ele gera de venda naquele marketplace. Novamente, para o parceiro final, para quem anuncia ali, Carrefour, Amazon, qualquer um desses que está aí na tela como parceiro, para eles é indiferente se vem de uma plataforma, de duas plataformas, de dez plataformas a venda. O importante é que gera em venda. Para eles tem um estímulo ali de ter a maior presença possível, no máximo de plataforma possível, e esse pagamento sobre o faturamento, para eles é custo zero. Eu só tenho que estar lá presente à medida que eu vendo, eu pago um delta, mas é à medida que eu vendo. Então, não tem um custo inicial ali que me deixe com problema de entrar nesse tipo de operação. E, mais importante, é a relação predatória que gera esse tipo de negócio. Tanto os usuários quanto os parceiros comerciais são beneficiados à medida que a competição no setor aumenta, entre os intermediários. O que, em um mercado sem barreira de entrada, por teoria dos jogos, vai levar no limite a uma margem de equilíbrio próxima de zero, tendendo a zero, porque cada vez mais vai ter mais um... Enquanto ainda tiver algum suquinho para tirar ali, vai ter mais um player querendo entrar como intermediário, vai ter mais uma plataforma, e faz sentido para os clientes e para os parceiros manterem todas elas brigando o tempo todo, porque espremendo a margem de intermediação, eles ganham mais. Tanto o cliente que vende pagando menos percentual para o intermediário, quanto... Desculpa, quanto tanto o parceiro que vende pagando menos percentual para o intermediário, quanto o cliente que acaba cada vez mais tendo mais desconto, mais cashback, porque é uma briga pelo espaço, que é um espaço só entre os intermediários. Voltando, que teve confirmação, Obviamente, como a gente viu aí, esse processo todo teve confirmação com a passagem do tempo, tendo o EBITDA evoluído de R$ 42,8 milhões no final de 2020, no fechamento do ano, para negativos R$ 34,9 milhões no fechamento de 2021, e negativos R$ 90,1 milhões no fechamento de 2022. Isso supondo os melhores números que eles colocaram ali sem avaliar os ajustes, sem ver o que é certo, o que não é, quando eles tiram, por exemplo, o Bancly, sem avaliar nada daquilo. Dada a derrocada forte da qualidade operacional prevista no vídeo do IPO de forma contínua, linear e consistente, essa operação aqui se torna um exemplo para mostrar a diferença entre o preço do ativo e a qualidade da operação. Consistentemente comentado no canal, que se vê aí essa discrepância agressiva vista no pico ali de 700% de rendimento da evolução do preço durante o período em questão no qual a gente tinha uma piora contínua e consistente da operação. Completamente descasado a precificação da entrega operacional. Então, para quem queria um exemplo mais gritante, aqui está. Desde então, a empresa vem tentando se adaptar de forma mais relevante com a compra do Bancly para a entrada no ramo de fintech. A gente comentou em algumas lives isso quando questionado. Aqui rapidamente se mostrou mais difícil do que parece. Setor com competitividade também comentada no vídeo do IPO, resultando em uma venda da operação para o BV, o antigo Banco Voltoratim, atrelado a uma parceria que basicamente torna a empresa uma corretora de serviços financeiros. Como a gente pode ver, pela dinâmica da relação entre as partes que está aí na tela e que tem claramente caráter de corretagem. Eu ganho participação nas vendas, participação no negociado e por aí vai. E eu faço a parte comercial de vínculo com o cliente. É corretagem. A estrutura do modelo definida na tela coloca o BV como opção de compra da queixa Melius como um todo, o que é estranho, dada a grande empolgação dos fundadores com a operação. Eles são super empolgados, e a operação vai ser um sucesso e o futuro e blá, blá, blá. Super empolgados com o futuro, mas com um contratinho para vender o total das ações com base em média de mercado e desconto de 10%. Então, assim, rola uma empolgação violenta com a operação, mas se você quiser pegar tudo e eu não tiver que sair a mercado, porque se eu sair a mercado sendo fundador, eu vou derrubar o preço desse ativo ridiculamente, se você quiser fechar o pacote completo através de uma transação privada, não vai me incomodar. Vale lembrar que o acordo também se estenderia aos demais acionistas, o que eu não vejo como grande benefício. Negócio foi levado à frente desde então, como a gente vê no cronograma, isso aqui é a definição dessa parceria faz algum tempo já, não lembro qual é a data específica, mas deve estar aí na tela, e também, visto que o negócio foi levado em frente pela estrutura acionária da operação, que a gente já vê no modelo de entrada do BV, pelo nível do bloco de controle ali, que antes tinha 23%, se não me engano. agora é 20,1%. Evolução operacional da parceria na tela, apenas para a informação, para quem tiver o interesse de participar nesse ativo, desculpa, a risada foi completamente involuntária. Como eventos notáveis, a gente teve no período Follow On em julho de 2021, levantando caixa para a operação, e grupamento em junho de 2023, esse ano. Está aqui, apesar do malabarismo aí de soma 20, sai 30, e aí tira 200, aí divide por não sei o que, para efeito de cálculo de preço, foi basicamente um grupamento de 10 para 1. Então, cada ação, cada 10 ações passou a ser uma ação nova. A matemática se anula, a coisa vira basicamente essa. Isso dito, nos resta dar uma olhada na operação financeira, a gente vê o GMV, as vendas geradas, o faturamento geral que passa por aqui, caindo 5% year-on-year, verso o mesmo período no passado, as contas totais com crescimento de 18% year-on-year, criar conta aqui é custo zero, então essa parte é uma parte relevante de lembrar, receita líquida consolidada estável, verso o mesmo período no passado, o EBITDA com forte melhoria verso o período anterior, ainda negativo, que é importante lembrar, a operação como um todo gera EBITDA negativo ainda, o ajustado, prejuízo com forte melhoria também, verso o mesmo período no passado. Finalizando, vejo muito do que foi colocado no vídeo do IPO se confirmando, a gestão barra fundadores estão com o pé fora do barco, na minha opinião doidos para cair fora desse negócio, derretimento do preço do ativo favorece o BV, que compra mais barato relativamente a quanto mais barato tiver o ativo a preço de mercado, então eles têm zero de pressa por 24 meses para realizar aquela compra, enquanto estiver derretendo para eles é jogo, a operação de corretagem de serviço financeiro, cupom e cashback me interessa zero, não acho que é um modelo de negócio dos mais interessantes, como colocado lá atrás, dicas de passagem, pela dinâmica comentada justamente no direto do túnel do tempo, não tenho qualquer interesse no ativo e dúvida, dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba investi com sim só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas sempre lá tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a ver essa bolsa opera como um mero detalhe, um grande beijo a todo mundo e é isso aí galera, valeu, um beijão.